Explodir o porto e culpar o exército do caos. Não se eu puder evitar. Eu aviso quando chegar lá. Cheguei em Puerto Espada. Entendido, tem um painel na doca. A Izzy pode analisar os registros da mão negra para descobrir onde estão as bombas. Depois disso, você vai ter que correr para jogá-las na água. Unidade aérea detectada. Armas a postos. Central, temos um intruso na área. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Unidades na mão negra. Aguardem mais informações. E aí? Um... Fica bem atento ao Munhoz, Rico. Chamam ele de El Maníaco. Filho da puta! Fica bem atento ao Munhoz. 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 O inimigo em veículo terrestre. Já deu um jeito em metade. Continua. Depressa. O inimigo em veículo terrestre. O inimigo em veículo terrestre. Um minuto para explosão. Um minuto para explosão. Só 30 segundos. Anda! Central, nós perdemos o inimigo de vista. Entendido. Mantenha perseguição. O inimigo em veículo terrestre. Tem segundos. Inimigo na área de operações. O inimigo em veículo terrestre. O inimigo em veículo terrestre. Eu gostei desse. Helicóptero chegando para a missão. O inimigo em veículo terrestre. Central, o inimigo em veículo terrestre. Central, o inimigo em veículo terrestre. É. Um minuto para explosão. Só mais um. Um minuto para explosão. O inimigo em veículo terrestre. O inimigo em veículo terrestre. Só 30 segundos. Anda! 10 segundos! Unidades da mão negra. Inimigo na área de operações. Entendido. Intruso na área. Unidades, atacar! O alvo foi visto aí pela última vez. Aguardem! O alvo foi! Minimigo em um veículo terrestre! O alvo foi! O alvo foi! Minimigo em um veículo terrestre! Vambora! Está aqui! Minimigo em um veículo terrestre! Um minuto para a explosão. Só 30 segundos. Anda! Você não se importa. Sistema Terra Arco é ativado. Helicóptero chegando para a missão. Dez segundos. Temos um intruso na área. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Unidades, manter a posição. Inimigo avistado. Adiós. Alguém derruba ele. Alec, ele passou a promoção. Atentado. Então tá. Um minuto para a explosão. Essa doeu. Vamos nessa. Só mais um, Rico. Só 30 segundos. Anda! Isso deve resolver. Ufa! Essa foi por muito pouco, muito mesmo. Bom trabalho, Rico. Perdemos o elemento. Centrão, e agora? Central falando. Encontre o inimigo. Encerrando a busca. Retomar patrulhas regulares. Olha só. again. Estamos verdadeiros. É o seguinte.